Olá, gurias e gurises, tudo bem? O vídeo de hoje é muito bacana porque é sobre um produto que eu tô amando, mega produto que tá sendo pra minha pele. Eu posso falar pra vocês que essa máscara anti-acne secativa, ela é uma máscara manipulada, ela tá sendo pra minha pele perfeita. Sempre em mudanças de temperatura, calor pro frio e vice-versa, a minha pele e o meu cabelo ficam estranhos, assim, a minha pele fica muito feia, dá bolinhas e às vezes eu acho que é espinha, às vezes eu não acho, às vezes eu acho que é alergia, eu não sei o que que é, mas a minha pele fica muito feia e assim difícil de cuidar, a oleosidade é demais. E daí eu achei, foi um achado, essa máscara anti-acne secativa. Ela rende pra caramba, gente, ela rende muito, eu já usei muito, muito, muito. Ela é bem durinha, bem consistente, não cai mesmo, tem um cheirinho bem agradável, assim. Não é um cheiro de remédio, mas é um cheiro agradável, lembra o cheiro de enxofre. Porque sim, também tem enxofre. Aí algumas coisas que tem aqui na máscara estão escritas aqui. É melaleuca, enxofre, argila verde. O enxofre eu adoro, vocês sabem, porque eu gosto muito de usar o sabonete de enxofre pro rosto. Eu tô usando um sabonete novo que eu ainda não contei pra vocês, mas eu vou mostrar. E aí tem enxofre nessa máscara, eu acho que foi por isso mais que me encantou tanto. E a minha pele tá se dando super bem com ela. Pra usar a máscara é muito simples. Pra quem tem a pele muito, muito oleosa como a minha, eu indico usar duas vezes na semana, tá? Não vai repuxar a pele, não vai ressecar. Deixa a pele bem limpinha e daí bem sequinha também, limpa, né? Seca bem a pele e aplica a máscara em camadas fininhas, assim, normal. Pra aplicar a máscara, pode descer pro pescoço também. Deixa secar por 15, 20 minutos, retira com muita água. Pode passar um sabonetezinho líquido que tu costuma usar pro rosto. E aí usa o creme normal. Ela pode ser usada de manhã, pode ser usada à noite, sem problemas. Mas pra quem não tem a pele lá tão oleosa assim, eu indico então usar uma vez por semana. A pele fica linda, fica lisinha, ela fica com um aspecto claro. E sai aqueles carocinhos, assim, que fica, né, decorrente à acne. E aí quando eu aplico a máscara no rosto, ela tem fininhos grânulos dentro. Mas é bem fininho mesmo. É da argila, né, decorrente da argila. E aí causa uma leve esfoliação na pele. A pessoa que já tem acne também pode usar. Ela não é só anti-acne. Ela vai curar, tratar aquela pele com acne. Ela vai causar, assim, uma desintoxicação na pele por causa da argila verde, né? E dos outros compostos que tem. E aí por si só, essa pele, ela vai ficando mais clara. Mas assim, ela vai ficar mais clara de modo uniforme, tá? Não que essa máscara, ela clareia manchas. Não é isso. É que como a pele, ela vai ficar desintoxicada, automaticamente ela fica num tom mais uniforme, num tom mais claro. Eu já usei a minha máscara hoje pela manhã. Então agora eu não tô nem com filtro solar no rosto. Vou sair aqui da câmera e vou correr passar o filtro. Porque eu não queria que minha pele, eu colocasse coisas em cima, sabe? Até pra maquiar alguma coisa. Então eu já não uso maquiagem na pele. Também nem filtro eu não usei pra vocês verem o quanto que a pele não fica ressecada. Fica uma pele lisinha, uma pele clarinha, muito boa. Só passei uma sombra, uma coisinha assim nos olhos pra não assustar vocês logo de manhã. Gente, a minha câmera deu uma descarregada legal e aí voltei. Eu decidi assim, nem aplicar a máscara, nem nada. Porque a aplicação dela é comum, como qualquer outra máscara que a gente faz. Não tem muito mistério não. É aplicar uma fina camada no rosto todo. O lance é aplicar a máscara com a pele limpa, bem limpinha e bem seca. E deixar a máscara secar na pele o tempo necessário, que é de 15 a 20 minutos. Pra quem quer informações sobre a máscara, de como que consegue, aquela coisa toda, tava virado, pronto. Deixa um e-mail pra mim ou me chama lá no inbox, na fanpage, que eu vou responder com todo carinho e dedicação. E eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. Foi um vídeo que eu adorei fazer porque eu amo falar de pele, ainda mais quando eu encontro um produto assim que pra mim é um achado. Muito obrigada pela companhia. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.